Música Olá pra você que acompanha a programação da RFTV, o boletim de notícias está no ar e abastecer o carro com etanol continua mais barato. Na semana passada o litro foi vendido a R$ 4,02 na média do país. É o que indica a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, R$ 2,00 a menos que na semana anterior. Com isso ele ficou ainda mais vantajoso para o dono de carro flex em relação à gasolina, cujo preço subiu R$ 2,00, foi para R$ 6,09 o litro. No geral, um veículo abastecido com etanol roda cerca de 30% a menos do que com gasolina. Porém, com uma diferença de preço na casa de 33%, ele pode ser a melhor opção. Vale destacar, por outro lado, que essa diferença de 30% no rendimento do carro não é uma regra. Ela pode variar de acordo com o modelo, o câmbio, o motor e o estilo de dirigir, entre outros fatores. Sem falar que os preços dos combustíveis variam de uma região do país para outra. O que exige que cada motorista faça testes para entender o que é mais vantajoso para ele. Outras notícias você confere ao longo da programação da RFTV. Outras notícias